Estamos aqui mais um ano, né, fazendo de tudo para melhorar para a população. E contando aí que esse ano vai ser melhor ainda do que o ano passado. Algum agradecimento especial, Fábio? Assim a toda a população daqui de Chiquira, né, que acolheu a gente bem e está mantendo a gente aí firme.